E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Overwatch A gente tá jogando aí com full stack e todos os nossos amigos Grip Hans Donner, Greg Tio Nordio e o Atin Só gente fina, gente bonita, gente que joga demais Vou tentar colocar algum herói aí que a gente não tenha jogado, vou tentar Ninguém pegou aí o... O Ratão? Ô Zeldon, dá uma de insight aí, faz aquela... Claro, é, eu sei, eu sei Teleporte comigo mesmo O Zeldon, você tá fazendo vídeo para o Zeldon Gameplay? Tô, tô fazendo Tá aqui? De hoje? É claro Mas eu tô lagando assim, ó, hoje eu não sei o que tá rolando não, viu? Já fechei tudo aqui e não tá resolvendo Cadê você, velho? Aqui, Eduardo? Onde, velho? Aqui onde eu tô, caralho Onde é que você tá? Você não é o High Heart, eu tô louco Cadê você, velho? Tem livro aí, cara Hoje eu tô muito Hans Donner Eu não entendi Ful esquerda, ful esquerda Ful esquerda, bota Telejorge Vamos ver, todo mundo vai ser ocupado já Segue, segue o High Segue o Zeldon Segue o Zeldon Segue o Zeldon Te cura O ratinho lá, backline Segue o Zeldon Segue o Zeldon Cadê todo mundo aqui? Faltando alguém Te cura Cara aí, que ele vai chorar, velho Tem Lúcio aí, cuidado Lúcio down Ratão, morto O soldado na direita de vocês aí Morreu Nossa Sombra fugiu Essa bolota quando bate, ela parece que tem 200kg, né cara? O barulho que ela faz Porrada essa bolota Olha lá Respeita, hein? Esse é o Esse é o Invisível no site do Zeldon Olha lá A Sombra veio e me matou Não é normal não A gente só... Tá na backline? Como assim? O que aconteceu? Ué, é a Sombra, né? A Sombra Tava invisível infinitamente Vamos jogar Ela vai ficar lá na spawn Tá atrás de vocês, ó Tá atrás aí do tio Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Vem Zeldon Vem Zeldon Vem Zeldon Vem Zeldon Vem Zeldon Vem Zeldon Não, tô dando a mão pro Zeldon vim Tem um macaco em cima, um macaco em cima Vou por cima, vou por cima É um macaco em cima Cato não, é um rato Cadê meu healing, clã? Olha só um pra trás, ó Ratulou, ratulou Morreu Poxa, Zeldon Puxei alguém Puguei Puguei Vem Zeldon Foda Puguei alguém Azarxuca Sobralau 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 Jajihatara Tareee Esse mesmo Que vai pro... Esse vai pro... Fácil Mas a gente tem que fazer mais uns 10 DCI pra dar uns 10 minutos lá. Não ué, quanto menor o vídeo os cara assiste mais rápido. As bolinhas ali, como que não quer nada, matando geral. Ai ai, muito bom hein. Tá ai pessoal, Symmetra Voskaya no ataque, bem disruptivo, um teleporte ágil, bolinhas precisas, só sucesso. Vocês gostaram? Foi um vídeo bem curto hein, mas demorou muito pra gente fazê-lo. A gente vai parar por aqui, tá bom, tá bom, a vitória tá bom. Se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente tem uma playlist repleta de Overwatch, até desencaixotamento, cobertura de eventos e tudo mais. Deixa nos comentários aí o que você achou, o que você não achou dessa gameplay de 3 segundos que a gente fez. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!